Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dizernaut, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje estou aqui cansada, acabada, detolada, mas vou fazer aqui um videozinho, não, mas preciso, já não postei semana que vem, socorro, tô de mudança, então tá um caos, me desculpem tô fazendo o que dá nessa transição muito louca aí de casa e outras tretas aí que estão rolando comigo vai dar tudo certo no final, assim espero, vai dar, vai dar, bom, eu quero fazer aqui com vocês juntinhos comigo essa quest aqui dos Douglas, que é o cachorrinho aqui que eles deram o nome de cão guerreiro, tem que ficar soltando raposinho, gatinho, tem uns outros cachorrinhos, meio que você salva eles de umas jaulinhas, digamos assim, eu achei a quest bem legal e, bom, como eu não joguei nos últimos 2, 3 dias, perdi Benjamin e acumulou esse eventinho também porque eu acabei não fazendo muito, então vocês vão fazer aqui junto comigo, vamos lá vamos passar, foda-se, não vou ler nada passa, passa passa, passa espacão cachorrão espacãozão que que é isso? vocês não são bons de dar nome não, gente vamos lá, vamos lá, resgatar 3 animais, 2 animais vamos lá tá, tem uns que dá pra fazer usando flash, outros tem que tá lá, né cadê o cachorro primeiro? ah, é uma raposa what the fuck? o que que foi que é? o que? o cachorro faz isso? o que? what the fuck? uh-oh tá, se eu fazer aqui ou eu tenho que estar lá pertinho uh-oh ah! nossa, eu caguei tudo uh-oh uh-oh pô, tá pegando na porcaria do barco uh-oh uh-oh não tá funcionando mais? tá menos um eu não sei onde tá o outro uh-oh uh-oh não sei onde tá o outro shhh shhh oh uh-oh oh oh Oh! Tá, e onde tá o bicho? Tá aqui Cacete Que mentira Que mentira Peguei? Falta três? Falta dois, quer dizer, não Cadê o último, meu Deus do céu Vou por trás Cadê o outro? Falta um Ah, tá ali Não consegui, faca Tá, tem mais lugar Ah, meu Deus Ah, tá Ah, esse é matar Não é se esconder Não, não é se esconder Não, não é se esconder Vai, bichinho, seja feliz. Tá, são três bichinhos também, tem um ali, um ali, não tô vendo, tem outro ali, nossa, tá cheio de dogo. Tá, raposinha parece mais fácil. Aqui eu não enxergo, droga. Ah! Não vai, droga. Vai! Ah! 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 Nossa, eu mandei mal, né, assim? Fuck! Mas como que eu vou? Ah! 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 Que péssimo! Eu vou... Hum... Acho que eu vou subir tudo. Cara, eu vou subir tudo só pra ir por cima? Será? Aquele maldito doguinho, saia! Nossa, eu fiz tudo errado! Será que eu consigo tacar daqui? Quase, né? Pô, devia valer? Como assim? Sacanagem... Vou ter que fazer, tipo, isso aqui... Ai, errei. Meu Deus, os dogos não tão vendo. Ah! Ah! Errei. Não vale. Ah! Sacanagem! Hum... Mas cadê o outro? Ah! Cadê o outro? Tá ali. Hum... 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 Entendi. Foi... Cadê o outro? Ah! Tem o outro ali Ai gente, que difícil Tá ficando difícil Ali Só não vale errar Ah não Hum Como que tira aquele lá Ui Ui A comemoração da pessoa é maravilhosa, né Ai ai Próximo Próximo Oh Oh Fuck Próximo Não tô lendo nada Ganhou um pinheiro Que legal Só que não O que é isso? É dominiozinho? Não Então tá Virou um bichão Que porra é essa? Dogão virou um boss Que isso Dogão Tadinho do bicho Tô com dó De matar ele O bicho mudou de lado Que isso Gente Matar os bichos Aqui O Isabel Vem ver isso aqui Au au Isso Tô entendendo tudo Au 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 Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Por favor Se inscrevam aqui no canal Se você gosta do meu conteúdo É uma forma que você tem pra Me dar um suporte Também dá um joinha Nesse vídeo E até a próxima vez Tchau 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 Tchau